Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao meu canal, gente. O canal da Nilcezinha. Gente, olha o que eu comprei hoje, gente. Comprei um alderdon da cor branca, king, gente. Estava em oferta no mercado Angelona, em Curitiba. Olha, veja isso, gente. Vou abrir pra vocês ele. Que coisa mais linda, gente. Eu peguei essa oferta que eu comprei lá, gente. Gente, tinha cor branca, na cor azul e na cor verde. Mas eu fiz com o branco, gente. Vou mostrar pra vocês. Olha o tamanho. É king. Eu peguei... Não, perda R$155,94. Gente, olha que coisa mais linda que o Andredon, gente. Olha, já estou preparando pro frio em Curitiba, gente. O frio chegando, ó. O Andredon já está aqui. Olha, king, gente. Olha que coisa mais linda. Veja isso. Olha, branca. Olha aqui, gente. Olha aqui. Lindo, né? Gente, então é isso que a minha compra de hoje, que eu comprei no mercado Angelona, em Curitiba. Um Andredon King. Paguei R$155,94, gente. Bora lá pegar essa oferta também, gente. Espero que vocês gostaram. Compartilhe, divulgue e deixe seu joinha e assine no meu canal, gente. Então, hoje eu quis mostrar pra vocês o meu Andredon, que está chegando frio. Diz que o frio já está chegando domingo, muito forte. Então, eu já estou preparando o meu Andredon já, pra mim ficar quentinha debaixo das cobertas, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Fica com Deus, gente. E aproveite essa linda oferta que está no mercado Angelona e compre seu Andredon também. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.